Bom dia! Vem aqui dar bom dia, meu amor. Vem dar bom dia aqui. Dar bom dia pro pessoal. Dar bom dia? Fala, bom dia. Gente, hoje... Eu ainda tô meio dormindo. Bom, hoje eu vou gravar um vlog do nosso dia, tá? Acabei de levantar, nem desci ainda pra ir no banheiro. Escolar os dentes e lavar o rosto. Vou gravar um vlog do nosso dia, tá? Vou fazer tudo que tem pra fazer. Vou gravar pra vocês. Porque eu fiquei uma semana postando vídeo só do aniversário do Giuseppe, né? Que eu gravei cinco vídeos pra postar durante a semana. E é isso, gente. Então, agora eu vou arrumar a cama aqui e já vou mostrar pra vocês, tá? Tirei o meu pijama já, mas é isso. Tirei o meu pijama já, mas é isso. A caminha já está arrumada. Gente, deu toque de cama desarrumada. Não ficou bem esticadinho aqui, porque o Giuseppe já tá mexendo já. Tô querendo subir ali. Agora eu vou trocar a roupinha dele. Ai, gente, eu não vejo a hora de começar a reforma do quarto. Colocar o piso, né? E deixar bem bonitinho esse quarto, decorar. Não vejo a hora, mas logo, logo começa. Vou trocar essa cortina. Olha, gente, eu preciso trocar essa cortina aqui. Essa aqui é um decalte, né? Mas eu comprei ele na loja do 10, então ele é péssimo, né? Eu pretendo comprar uma cortina pra pôr aqui, decorar esse quarto, deixar bem bonitinho. Vamos trocar o xixi? Não. Vamos? Então vamos descer. Agora eu vou pegar uma fralda pro Giuseppe. Ontem eu tava dando arrumada nesse quarto aqui, mas não deu muito certo. Arrumei só uma parte dele. Olha, quando eu abro uma gaveta, abre duas duas. Mas, enfim, eu vou... Eita! Agora eu consegui abrir a gaveta. Gente, olha, tem muita fralda que eu comprei. Essa aqui eu comprei por um cabelo. Eu comprei pro Giuseppe lá no site que eu mostrei pra vocês, olha. Essa daqui é uma fraldinha da Milly. Só tem uma dessa aqui. Acho que eu vou pôr essa daqui no Giuseppe. E aí aqui no guarda-roupa dele, ó, tem mais um pacotão aqui em cima. Que eu não abri ainda. Eu tava dando uma organizada aqui, arrumei as roupas dele, mas ainda tem que arrumar mais. Aí aqui ficou as roupinhas dele, olha. Vou pegar uma calça. E uma camiseta. Acho que um short, não é uma camiseta, porque a gente tá calor. Aqui, gente, eu vou pegar um shortinho. Uma camisetinha mesmo. Tem duas camisetinhas aqui iguais, mas uma é do Kevin. Ou é do Richard. Acho que a maior... Deixa eu ver que número é essa. Essa aqui é a 3. A maior é do Giuseppe. Ah, essa aqui é a 2. Deve ser do Kevin, porque a do Richard também é número 3. Minha mãe, ela sempre dá roupinhas iguais. Então, às vezes, quando eles vêm pra cá, acaba esquecendo aqui em casa, né? Tem outra roupinha ali do Richard, do Kevin, da Adidas também. Não, põe a roupinha no Giuseppe. Acabei de descer aqui. Eu troco sempre pra falar do Giuseppe, gente, aqui no sofá. Mas, olha, o Jeff ontem apareceu com esse lenço aqui, que é um lenço muito bom. Só que, gente, olha como aumentou. Tava R$5,50 unidades. E agora tá R$8,00. Eu não sei qual farmácia ele comprou. É, não sei, gente. Porque aumentou tanto esse lenço aqui. Realmente, é um lenço muito bom. Não sei qual farmácia o Jeff comprou. Mas tá muito caro, meu Deus. Deita aí pra mãe trocar teu xixi. Olha a bagunça que tá aqui. A bagunça. Ontem a gente tá assistindo filme. Aí, acorda, né? Fica nessa bagunça. Só brinquedo, calçado. Tem que arrumar tudo. Tô com a companheira agora. A gente vai escoar meus dentes. Já troquei o Giuseppe. E agora eu vou escoar os dentes. Comprei uma pasta de dente. Eu comprei não, o Jeff comprou. Mas eu que escolhi essa daqui. Ela custou R$4,00. Só que a pequenininha, né? A grande tá R$10. Fiquei essa pequenininha aqui. Uma gaveta de xixi. Uma gaveta de xixi. O Giuseppe sempre vinha atrás de mim no banheiro, gente. Depois de grande. Antes ele nem vinha. Aí compramos essa daqui pra colosar. Eu achei horrível. Nossa, eu comprei porque tava baratinho na promoção, né? E aí tomei na cara. Porque é horrível. Não gostei. Falei, comprei essa aqui. Pra ver se ela é boa. Realmente é muito boa. Eu tinha usado já, mas na casa da minha irmã eu gostei. Então comprei também. Vou começar a usar essa agora. A gente já notei que meu dente ficou mais branquinho também. Então agora vou escolher a gente, lavar o rosto e dar café. A gente já sabe que meu dente ficou mais branco. Bom, gente. Se vocês verem bagunça por aí, ignorem, tá? Porque em casa todo dia de manhã é assim. Né, bebê? Acorda bagunça, tem que limpar. Bagunça tem todo dia. Ainda mais aqui que casa é pequena. Agora eu vou tomar o café do Giuseppe. Já escovei o dentinho dele. E calma aí, meu amor. Escovei o meu também, lavei os nossos rostos daqui. Quer assistir? Tem que ficar conectando o Wi-Fi pra esse celular aqui. Como aqui tem dois Wi-Fi, tem um meu e tem um da minha mãe, então... O celular não sabe nem qual conecta. Ó, gente, eu deixei esse outro aqui, pro Giuseppe assistir. Eu ainda não mandei consertar o áudio dele, né? Então, ó. Então, eu dei o Giuseppe e usei ele pra assistir. Agora eu vou ver o que tem pra gente tomar café. Aqui, gente, ó. Já arrumei. Senta aí pra comer. Ó. Senta pra comer. Gente, olha o que o Giuseppe acabou de trazer lá da loja do 10. Vem 10 peças. Foi 12, irmão. Opa. 12 reais, né? 10? 11,99, acho que era, né? 11,99. Eu vi lá no Facebook que postaram, olha. Aí eu fiquei louca, né? Pedi pro Giuseppe buscar pra mim e Giuseppe foi. Hã? Vem aqui, amor, que eu mostro o teu chapéu. Não, legal. Não pega só no pescoço. Giuseppe comprou um chapéu ali pra ele. E aí comprou lenço também pro Giuseppe e trouxe esses potinhos aqui. Olha, gente, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Vem 10 peças. É 3, 6. Será que tem um dentro do outro? Por que que tem... Ah, tá aqui do lado. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha, gente, veio um pequenininho assim. Olha que gracinha. Eu amo esses potinhos pequenininhos assim. Aí veio um. Aí veio aqui outro, olha. Dois pequenininhos. Bem pequenininhos. Três. Três. Três desses minúsculos. Olha, muito bom esses potinhos pequenininhos. Aí aqui veio outro. Esse daqui, ele é... Deixa eu ver se é do mesmo tamanho. É do mesmo tamanho, ó. Vem quatro, eu acho. É, vem quatro desse. Aí veio um maiorzinho, olha. Maiorzinho. Aí aqui veio um redondo. Esse aqui é redondinho. Esse daqui é outro formato. Quase redondo, né? Aí por último vem esses dois aqui. Olha. Que estranho. Tem uma tampa sobrando. Eu, hein? Vem uma tampa a mais. Aquele pote lá no chão, gente. É lá da minha avó. O Giuseppe trouxe. Que estranho, né? Tem uma tampa sobrando. Ah, tá aqui. Vou fazer outro pote. Aqui. Deixa eu arrumar. Aí. Veio isso, gente. Bastante potinho. Aí aqui vem o papelzinho escrito. Olha quantos ml cabe, né? No potinho. Ó. Bem bonitinho. Gostei muito disso aqui. E foi. É, também dá pra levar lanche. E traga de volta. Ó a marca Jaguar. É lá do 10. Jaguar. É do 10, ó. E, também dá pra levar lanche. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.